Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Mas conta pra nós, Rafa, você é a Mônio, o que que foi essa parada, como é o nome do tio do cara lá? Eita! Essa é pesada? Vamos começar pesada já pra nós? É pesada, é pesada. Essa é pesada? Samuel Klein. Que é? Agora já bateu as botas, né? Já faleceu. Mas é o dono da Casa Bahia. Como que foi essa parada aí? O dono da Casa Bahia, né? É, praticamente. Ele gostava da Mônica, ele assistia o vídeo da Mônica, como que foi essa parada aí? Não tinha vídeo. Boa sorte. Vai lá. Não tinha vídeo. Ô Mônica, eu queria que você contasse em detalhes, igual você contou pra gente ali. Detalhes? Mas eu quero desde o início, sim. Mas eu quero que o Rafa fique compreendo o primeiro vídeo da Mônica. Vamos lá. É, vamos fazer uma sintonia, aquele corte legal ali. Eu conheci umas amigas pra fazer o programa. Aí elas falaram, ó, tem uma mulher que bota a gente no esquema com o dono das Casa Bahia. A Mônica era bem mais nova. Não precisa ser velha, mas faz muito tempo. Não, mas é mais importante falar. Mas não tem. Mas não tem. Mas uns 10 anos atrás, 10 anos atrás, né Mônica? Tinha cara de menor de idade, mas já era de maior porque era casada. Tá. Aí ela falou que tinha que ter cara de menor de idade. Você faz o perfil. Porque ele acha que vai ser todo mundo virgem, então eu vou levar as meninas e aí a gente vai até Alphaville, na casa dele e depois a gente vai até Angra, no helicóptero. Eu falei, tá bom, beleza. Quanto que eu vou ganhar nisso? Ela falou um valor. Foi um valor bom? Como dá pra falar? 5 mil reais. Obrigado. Vamos lá. 5 pau? 5 pau. 5 pau e quando voltasse o helicóptero ia descer em São Caetano na loja da Casa Bahia e cada menina poderia escolher um produto da Casa Bahia. Televisão, o que quisesse da Casa Bahia podia escolher. Caralho! E o dinheiro pegava na volta. Do Caetano e da Casa Bahia. O pessoal da Casa Bahia sabendo todos os esquemas que pagava as meninas. Pagava as meninas. Era quantas meninas mais ou menos? Ah, velho, muitas meninas. A gente foi em 4. A gente foi em 4 meninas. E quando o helicóptero deixava essas já levavam outras? Quando a gente chegou já tinha 5 meninas pra ir embora. Era frenético, era frenético. Esse quarto você só encontra no CL, tá? Vocês falaram isso aqui? É o bagote da ofensa? Não. Chupa dele é que tá enrolando nós pra vir aqui também, tá enrolando nós pra caralho. É muito certo. Não adianta se puxar esse quarto de outro canal, eles nem me perguntaram. Só aqui. E aí? Não, então. Aí na hora que a gente chegou, nós estávamos em 4 e aí 5 meninas foi no helicóptero pra ir embora. Aí ficamos nós 4 lá. Aí em ano de 186 tinha a casa das meninas, a casa dele e a casa dos caseiros. No terreno do velho pedófilo tinha a casa dele. Não, é pedófilo, pedófilo. Pra mim um velho que tem prótese, 80 e poucos anos, o cara nem pulmão não tem mais. Ah, ele achava que as meninas eram tudo... A menina tem que fingir que ela vive, a menina tinha que falar, ai tio, tá machucando, tá machucando. Minha mulher chegava contando tudo, eu, caralho, esse velho é pedófilo, porra. Aí eu falei, eu tinha que fazer o que é filho. E a minha mulher não transou com ele, ela foi com a intenção de transar porque ia ganhar, né? Já, já, já. E o velho, o velho era tão filha da puta, velho, o velho, tão velho, o pinto não ficava duro, ele tinha prótese, aquela de dar as bombinhas, né? É bombinha, não é? Como é que você falou? Ah, eu não lembro. Porque ficava duro, a vada cadávera ficava duro. Mas ele pousava e tal? Não sei, eu só empurrava, né? Ela ficou atrás do velho, empurrando o velho pra ele penetrar a outra porque ele não tinha mais força. É que ele começou a passar mal, aí chamou segurança, aí teve que botar máscara de oxigênio nele. E aí as meninas teve que sair... Conta, conta da mala. Tinha uma mala embaixo da cama dele, só dinheiro. Uma mala desse tamanho, assim. Que ele presenteava as meninas, tipo assim, a menina pedia silicone, ele dava dinheiro, a menina pedia casa, ele dava dinheiro. Não, é assim, se ele curtia a menina, ele dava o que a menina quisesse. E ele era fã da Paula Fernandes. Cantora. É. E aí a única vez que a Mônica ficou com ele, tinha que deitar na cama com o velho, ele botava os DVDs da Paula Fernandes e tinha que ficar batendo palminha. Samu, como é que é que você falou? Era Samuca, não é? É, Samuca. Tinha que ficar chamando ele de Samuca, bater palma, fazer carinho pro velho. Aí a gente fazia umas... Nossa, que brisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Até chegar nesse momento assim, Mônica, quando o helicóptero pousou lá na casa do nosso convívio, onde que foi? Angra. Angra, até você encontrar com ele, como é que foi esse percurso e do momento que você encontrou com ele, até você entrar nesse quarto, quem que vê essa situação? Como que é... Como que é a estrutura da palma? Quem que vê, quem que leva vocês? Eu saí do aeroporto de Congonhas, com a mulher que conhecia ele. Tipo, a produtora? Não, era uma cafetina. É, era tipo uma cafetina. Que inclusive quando a criança... Eu saí do aeroporto de Congonhas e 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 do aeroporto de Congon Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto